E aí 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 Eu acho que ele vai lá me diga E aí 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 A espécie de exposição A espécie de exposição A espécie de exposição Apertar a parte Apertar a parte O que para a parte É Apertar a parte Aperar a parte Parta Não Pá 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 O que é isso? Não, não, não. Wait! Não, não, não. Não, não. Chee! Não, não. Não, não.